Olha só se não é a dupla, Boboca e Banana. O que você quer, hein, irmã? O que vocês estão fazendo, hein? Não é da sua conta, sua vadia. Nossa, que mau humor. Você caiu da cama quando você acordou, foi? Você é que deve ter caído, ao menos que essa sua feiura seja de nascença. Olha só quem está falando de feiura por aqui. Pois saiba sua vadia que eu e o Jorge estamos fazendo uma coisa muito importante. Então pode ir dando-o fora. Eu não vou embora, eu moro aqui seu sujeito careca e feioso. Você pode ter ganhado dessa vez, mas você nunca vai saber o que nós estamos fazendo. Quer saber de uma coisa? Para falar a verdade não precisa. Ué, o que você está fazendo, irmã? Eu estou mandando mensagem para uma certa pessoa que com certeza vai estragar o que vocês estão fazendo. Até parece sua vadia. Você está bluffando. Você tem certeza mesmo? Muito bem, filho e seu Boboca ajudante. Vocês vão levar uma dela de uma chinelada por terem pego o meu cartão de crédito. Ué? Como foi que você descobriu, mamãe? A Georgina me mandou uma mensagem me avisando das trambicagens de vocês dois. Essa sua irmã é ainda mais chata e intrometida que a Trollina Jorge. Puta que pariu. Ué, 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 ué.